Essa é a primeira vez, depois do acidente, que as vítimas voltam ao local onde tudo aconteceu. As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que Maria Divina e a sobrinha de 4 anos são atropeladas. As duas estão na calçada, em frente à faixa de pedestres. Dois carros param e elas começam a atravessar a pista. Nesse momento, um outro veículo invade a faixa e atropela as duas. Repare que a criança ainda chega a bater a cabeça com força no capô do carro. Eu fiquei preocupada com a neném, né? Aí eu levantei. Aí eu levantei, foi na hora que ela passa rápido para a calçada e ela fica chorando, gritando, titia, titia. Porque eu acho que ela imaginou que talvez o carro poderia passar em cima de mim. As imagens ainda mostram que a vítima tenta conversar com uma motorista, mas ela não desce do carro e vai embora sem prestar socorro. Eu falei para ela que ela era irresponsável, né? Por conta que eu estava na faixa de pedestre. E eu falei para ela que ela era irresponsável. Falei para ela descer e ela perguntou simplesmente para mim descer por quê? Descer por quê? Eu falei para ela, né? Que ela teria que descer, mas simplesmente ela não desceu, não perguntou se machucou, não prestou socorro. Simplesmente foi embora. A mãe da criança de 4 anos estava trabalhando quando recebeu a notícia de que a filha tinha sofrido um acidente. E eu saí de lá os prontos, correndo, e falei assim, mas como elas estão? Perguntei por elas, aí não tinha notícia, ninguém tinha. E aí a indignação veio quando eu cheguei no local e não tinha ninguém aqui, nenhuma pessoa para poder ajudar. Depois do acidente, os funcionários de uma oficina chamaram o SAMU. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. E os populares que me prestaram socorro chamaram o SAMU, aí fui para o hospital, fiquei internado há dois dias. De lá o médico suspeitou da minha coluna, que estava fraturada, mandou para a Goiânia, fui lá para o Gol, para a Goiânia, para especialista, né? Aí fez todos os exames lá e aí eu voltei para trás. Sua filha está bem agora, felizmente? Agora sim, graças a Deus, mas ela está morrendo de trauma, tanto de médico quanto de SAMU, de tudo e de rua. Maria Divina disse que vai registrar um boletim de ocorrências. O que ela deseja é que a motorista pague pelo que fez. A pessoa tinha que ter prestado pelo menos socorro, né? Errar, todo mundo erra, mas ela tinha que assumir com os erros dela, né? Porque ela não assumiu. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da tarde aqui nesta avenida, a Avenida Comercial, no bairro de Lourdes, em Anápolis. Essa é uma avenida muito movimentada porque os motoristas passam por aqui para ter acesso ao BR-060. Mas na hora do acidente o fluxo era ainda maior por causa da saída de alunos de uma escola que fica próximo de onde nós estamos. Repare que aqui existe a sinalização completa, a sinalização horizontal e também a sinalização vertical. A Divina sempre passa por aqui e disse que os carros passam em alta velocidade e poucos obedecem a sinalização. Às vezes nem para na faixa. E às vezes a gente está no meio da faixa e eles estão passando. É perigoso, tem que parar. A gente tem que parar na faixa, né? A faixa é obrigada a eles pararem e a gente que tem que parar. A gente tem que parar.